Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estarei cantando a música Nos Braços do Pai, do Diante do Trono. Espero muito que vocês gostem. Já se inscrevam no canal, dê like nesse vídeo, compartilhem esse vídeo para todos os seus amigos e família e me sigam também lá no Instagram, né, galera? Então tá bom? Vamos lá para o vídeo! Pai, estou aqui, olha para mim, desesperado, por mais de Ti. A Tua presença é o meu sustento, a Tua palavra, meu alimento. Preciso ouvir a Tua voz dizendo assim Vem, filho amado, vem em meus braços descansar E bem seguro te conduzirei ao meu altar Eu ali falarei contigo Com o meu amor te envolverei Quero olhar em Teus olhos As Tuas feridas sanarei As Tuas feridas sanarei Vem, filho amado, vem como estás 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 Pai, meu papai Papai Ah, papai Pai 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 Meu Pai Meu Papai My Mi Pai Oh Oh ioni Is Le